Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. O assunto escolhido para hoje é como avançar golpeando, como desferir golpes em movimento para frente. Confere aí! É isso aí galera, já falamos sobre golpes retos, sobre golpes curvos, sobre movimentação longitudinal e lateral de forma individual em vídeos anteriores. Então se você ainda não conferiu, dá uma olhada nos vídeos anteriores desde o começo do canal até os mais recentes, onde falamos sobre todos esses assuntos, movimentação e os golpes de forma individual. Eu vou falar agora aqui para vocês como avançar golpeando. Indiferente de você jogar, vou fazer o primeiro exemplo aqui, com jab direto ou com golpes curvos. Então, vamos considerar aqui a minha base de canhoto, que é perna direita na frente, perna esquerda atrás. Se você é destro, essa base vai ser o contrário, caso seja mais confortável para você. Mas jab continua sendo jab direto, continua sendo direto. Uma coisa muito comum e simples que você consegue observar é que todo mundo avança com o jab. Na hora de jogar jab, sempre passinho com a perna na frente. É o mais automático e fácil de você ver. Mas quando você quer uma arrancada, vou citar um exemplo de quem fazia muito bem isso, era o Belfort, ele arrancava sem cruzar as pernas, mantendo o avanço e desferindo vários golpes. Então, perceba que ele não chega a cruzar as pernas. Porque se você estiver aqui, der o primeiro passo com a perna na frente, jab. Provavelmente, o seu segundo passo vai ser no passo do direto. Então, você vai tirar a perna de apoio do direto, para poder dar um passo. Então, se você for cruzar a perna, o que era direto vai virar um jab no meio do caminho. Estilo Karatê. Não é que seja errado, é diferente. Estamos falando aqui da forma que eu estou passando para vocês, a maneira que eu aprendi. Na maneira que vai ser um pouco mais eficiente, se tratando de trocação no boxe ou Muay Thai. Quando a gente fala em trocação de mãos, boxe é uma linguagem quase que universal, que funciona em todas as artes marciais. Quando se tratando de trocação, de luta em pé, todas elas têm técnicas de mão. Mas nem todas as modalidades têm técnicas de perna. Mas então, o boxe se torna eficiente em pelo menos 90% ou mais das modalidades. Então, vamos lá. Então, ignorando esse jab, esse passo na hora do jab, eu vou desferir meu jab, parado. Porém, na hora do direto, eu vou dar um passo com a perna da frente. Mantendo a perna de trás firme no chão, que é de onde vai vir toda a potência do meu golpe. Olha só, eu estou aqui, jab. Vou começar pelo direto, vai ficar mais fácil para a compreensão de vocês. Direto é o meu primeiro golpe. Eu dou o passo com a perna em X. Assim como correr, eu estou sempre em X. A minha mão é para frente, quando a outra perna vai dar o passo. Então, quando a perna é direita e dá o passo, a minha mão esquerda vai para frente. Quando a minha mão esquerda dá o passo, a minha mão direita vai para frente. Em X. Aqui é a mesma coisa. Para eu ter firmeza no meu direto, eu preciso dessa perna aqui, que é ela que vai dar o balanço para frente. Projeção. Agora, na hora que eu for jogar o jab, eu trago a minha perna de trás, que é a perna direto. Avanço de novo, trago a perna de trás. Beleza? Avanço, trago a perna de trás. No caso de eu for golpeando apenas com o jab direto, para ficar fácil, vou começar pelo direto aqui, só para a gente acostumar. Direto, jab, direto, jab, direto, jab, direto. Vou substituir a mão do jab por um cruzado. Direto, cruzado. Então, ficou direto. Eu jogo o meu corpo para lá, projeto o meu ombro para frente, trabalho com toda a projeção do meu corpo e balanço, sem passar muito na perna da frente, para mim não perder esse retorno. E na hora do cruzado, eu retorno a perna que está lá atrás, aproximo, jogo o meu peito para o lado esquerdo, subo o ombro, direto novamente, balanço para o lado direito, cruzado, recolho a perna, direto, avanço, cruzado. Posso fazer com o upper? Mesma coisa. Direto, upper, direto, cruzado, direto, upper, direto, jab. Então, pratica isso de forma isolada. Direto, jab, direto, jab, direto, jab, direto, cruzado, direto, upper. E depois você pode estar mesclando eles. Direto, cruzado, direto, upper, direto, jab, direto, upper, direto, cruzado. E vai fazendo esse percurso apenas em avanço. Depois, se você estiver praticando bem isso aí, faça com a manopla. Peça para o colega ir recuando. Não adianta você pegar e sair correndo. Não, quanto mais passos você fazer, melhor. Então, vai lá e ir direto, jab, direto, jab. Passos pequenos, para que você possa fazer muitas repetições. Vai, volta, vai, vira, volta, vai, vira e retorne. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem da edição de hoje e venham acrescentar aos treinos de vocês. Continue compartilhando os vídeos e participando nos campos de comentários. Não deixe clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal. Vocês também podem estar participando pelas redes sociais, nos seguindo no Instagram e curtindo a nossa fanpage no Facebook. Por hoje é só e até a próxima.